Então, o pequeno bebê Moisés estava deitado na pequena cesta e foi empurrado para o julgamento das águas. Água sempre significa abundância e multidões de pessoas. O pequeno companheiro ali na arca, provavelmente uma pequena cobertura sobre sua face, indo através do rio Nilo, ela vai rapidamente, e ali, descendo por ali, através das canas e dos juncos, e os jacarés e tudo mais, ao redor do Nilo, e a chuva e as tempestades e as brisas soprando ali, ventos fortes, e essa pequena arca passou por isso, porque havia um sacerdote na arca, o irmão Brana bate três vezes no púlpito, amém. Ele era um sacerdote, ele era um dador da lei, ele era um rei. Meu irmão, minha irmã, jovem, moça, rapaz, conforme foi lido aqui no parágrafo 124 dessa mesma mensagem, podemos ver que Moisés é um típico do eleito hoje, do crente eleito, porque onde quer que o crente eleito vá, essa multidão de pessoas que há nesse mundo. O profeta diz que água significa multidão de pessoas, podemos tipificar isso ao crente eleito desta era. Deus nunca deixa esse crente eleito desamparado, sempre acampa um anjo ao redor desse eleito para proteger ele de qualquer perigo. Moisés era uma criança quando foi colocado nesse cesto, e o rio Nilo era um rio que tinha muitas coisas, inclusive crocodilos, que poderiam facilmente devorar aquela cesta, sem nenhum problema. Mas Deus acampou um anjo ao redor daquele cesto, conforme ele tinha falado em outras mensagens. E Deus nunca esquece você, meu irmão, minha irmã. Deus sempre está acampando o exército dele ao seu redor, te protegendo de todo o mal. E Deus sempre vai fazer isso, sempre vai estar ao seu lado, minha querida irmã, meu querido irmão. Deus disse na palavra, se vós estivereis em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Deus disse isso na palavra. Então, ele é a palavra. Nossa arca hoje é a palavra. Então, se agarre a essa arca, nada de mal ocorrerá a você. Nossa arca hoje é a palavra.